Acontecerá em Alfenas a caminhada Faça Bonito. Uma caminhada de mobilização do dia 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E para falar um pouquinho mais, eu estou aqui com a Kézia, que vai dar mais informações a respeito da caminhada. Kézia, como surgiu a iniciativa da caminhada? O NEC tem a prioridade de trabalhar com diversos temas. E no nosso último ano, trabalhamos sobre a vertente de violência doméstica contra mulheres e também contra crianças e adolescentes. E nesse último ano, procuramos realizar eventos com instituições da cidade e também com a comunidade. Através desses contatos, a Rosimeire, coordenadora do CREAS, nos fez o convite para ser parceiros nesse evento, que é um evento que abrange a nossa vertente de trabalho, que é a violência contra criança e adolescente e abuso sexual também. Então, a gente achou muito pertinente essa união, essa parceria para a realização desse evento. E como vai acontecer a caminhada? A caminhada terá início às 9 horas, saindo da Prefeitura Municipal de Alfenas e com chegada na Praça Getúlio Vargas, onde terá palestras a respeito do tema abordado e também algumas outras atividades desenvolvidas pelo CREAS, pelo CREAS, Unifenas, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Direitos Humanos, Cidade e Escola e a comunidade em geral. Quais as expectativas para o evento? As expectativas é a conscientização da população em relação à violência, abuso e exploração de crianças e adolescentes, os meios de violência e também os meios de denúncia para os casos que as pessoas tomem conhecimento. E eu falo agora com Wander Sherry, que é presidente do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Wander, qual a importância do dia 18 de maio? Bem, o 18 de maio começou a ser celebrado, digamos assim, em virtude de um assassinato e um estupro muito violento que aconteceu com uma criança de 8 anos, de nome Araci, lá no Espírito Santo. E a partir daí, o Comitê de Enfrentamento Nacional contra a Violência Sexual de Câncer e Adolescentes escolheu essa data para fazer essa campanha Faça Bonito. E a partir daí, todo o país, todas as cidades brasileiras têm campanhas nesse sentido para a gente conscientizar sociedades, autoridades constituídas, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, conselhos tutelares, na importância de enfrentar com muito rigor essa questão da violência sexual e abuso de criança e adolescente em nosso país. E como surgiu a iniciativa da mobilização? É, eu estou como presidente do Conselho da Criança e Adolescente, a gente tem muito contato com o assistente social, com o CRESC, com o assistente tutelar, e a gente viu a importância de debater mais esse assunto aqui na nossa cidade. Então, a partir daí, a gente começou a fazer reuniões com o Poder Executivo, com o assistente social, e a gente decidiu que era necessário também a gente aderir a essa campanha tão importante de combate a essa violência cruel contra a criança e adolescente aqui no município. E eu falo agora com a Larissa, secretária de Assistência Social. Larissa, qual o papel do CRESC no combate à violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes? A mobilização do CRESC é constante no acompanhamento das famílias que têm enfrentado a situação de violência, agressão física, psicológica, o acompanhamento é frequente, assistência social, assistentes sociais, psicólogos, é uma equipe multidisciplinar que acompanha diariamente essas famílias que são vítimas desse tipo de violência. É muito importante a gente ressaltar aqui a violência preventiva que acontece dentro dos CRESC da nossa cidade. O município de Alfenas dispõe de diversos assistentes sociais que acompanham famílias antes da violação do direito. O CRESC acompanha famílias após a violação do direito. E quando há o combate preventivo, nós temos melhores resultados. É muito importante a gente aproveitar a oportunidade para enaltecer a importância da denúncia. Diz que sempre os casos de abuso. É muito importante a gente não esquecer e lutarmos pela integridade física e moral das nossas crianças e adolescentes. Diz que sempre os casos de abuso.